Então, oi pessoal, hoje estou aqui para gravar para vocês uma aula sobre porcentagem. Primeiramente, o que é porcentagem? Porcentagem significa dividir por 100, então porcento é divisão. Então, quando eu digo 25%, significa o que? 25 dividido por 100. Quando eu falo 30%, significa 30 dividido por 100. Bem, se eu falo 30% de 1.200, vamos prestar atenção, gente. Quando eu falo D na matemática, significa multiplicar. Toda vez na matemática que fala D, 30% D é 30% vezes. Então, 30% de 1.200 seria o que? 30% vezes 1.200. Lembrando que multiplicação a gente faz lado a lado. Então, 30 vezes 1.200. Como que eu faço essa continha aqui? Primeiro eu faço 3 vezes 12. Quanto que é 3 vezes 12? 36. Depois eu acrescento zeros. 1, 2, 3. Acrescentei os zeros aqui. Aí ficou 36.000. 100 vezes 1, 100. Toda vez que eu estou em uma divisão de fração aqui e tem 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar. Então, eu corto 0 em cima e 0 embaixo. Deu 360. A matemática, gente, ela é uma ciência exata e tem lógica. Toda vez que a gente chegar no resultado, vamos ver se tem lógica. Então, 1.200. Eu quero tirar 30% de 1.200. Deu 360. Teve lógica, mas ao menos uma terça parte, então 360 teve lógica, certo? Agora vamos falar aqui sobre desconto e sobre porcentagem de aumento também. O que seria o desconto? Desconto é que você está deixando de pagar por alguma coisa. Então, por exemplo, se eu dou um desconto de 10%, quer dizer que o aluno só está pagando 90% do produto. Se eu dou um desconto de 20%, quer dizer que a pessoa só está pagando 80% do produto. Se eu dou um desconto de 30%, a pessoa só está pagando 70%. Isso significa dar o desconto. O que seria, então, o meu acréscimo? Acréscimo é o seguinte, sempre eu tenho que pensar no 100% da coisa. Se eu dou um acréscimo de 10%, eu vou estar pagando o quê? 110% do produto. Se eu dou um acréscimo de 20%, eu sou o quê? Dando 120% do produto. Estou pagando a mais por aquilo. Agora, eu vou mostrar para vocês que muitas questões de porcentagem, a gente consegue resolver através da regrinha de 3. Então, sempre a gente vai considerar o valor inicial e o valor total de uma coisa sendo o quê? 100%. Um exemplo básico aqui para vocês entenderem. Uma blusa custa 50 reais e essa blusa sofreu um aumento de 20%. Vamos pensar. Essa blusa sofreu um aumento de 20% e eles querem saber qual é o novo valor. Sempre na regrinha de 3 eu vou colocar, gente, valor e porcentagem. O valor da minha mercadoria é de 50. Então, eu vou colocar que 50 é igual a quê? 100%. E eu quero saber qual é o valor com um aumento de 20%. Se a mercadoria custava 50 reais e era 100%, se eu tive um aumento de 20%, a mercadoria passou a custar 120%. Então, 50 é igual a 100%, assim como 120% é igual a X. Valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Então, eu multiplico em cruz, olha lá. 100 vezes X, 100X. 50 vezes 120, 6 mil. Lembrando sempre, 5 vezes 12, 60. E acrescento zeros. Então, ficou 100X é igual a 6 mil. Falar 100X é a mesma coisa que falar 100 vezes X. Então, ficou 100 vezes X é igual a 6 mil. Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 100 vezes X é igual a 6 mil. X é igual a 6 mil dividido por 100. X é igual a 60 reais. Fez lógica? Fez. Porque se uma mercadoria teve um aumento de 20%, quer dizer que eu vou pagar 60 reais por ela. Antes o preço era de 50 reais. Então, a gente sempre considera o valor inicial e o total de uma coisa igual a 100%. Um outro probleminha. Vamos supor que uma mercadoria custava 40 reais e passou a custar 50 reais. Como é que eu vou fazer minha continha? O valor inicial, que era 40, igual a 100% e o 50, que é o valor, igual a X. Então, 40 igual a 100%, 50 igual a X. Sempre o quê? Valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Então, fiquem atentos aí. Espero que tenham aprendido aí. E não esqueçam, gente, de dar um like, de se inscrever no canal, porque isso me deixa mais animada a gravar mais vídeos para vocês. Comentem aí se gostaram. E não esqueçam, gente, de dar um like, de se inscrever no canal.